Música Bom, falar do trabalho da Marina é um trabalho espetacular. É uma família fotografando outra família. E a Sofia, né, esse acompanhamento com a Sofia, tem sido maravilhoso. A gente, junto com a Marina, está vendo ela crescer, desenvolver, através de um trabalho maravilhoso. Um trabalho de amor, de dedicação, que é isso que a Marina nos passa. Um carinho pela Sofia, uma dedicação. Sempre que a gente precisa dela estar pronta a nos servir. Então, é uma família servindo outra família. Música 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 Música